Chagas, a equipe do Balanço Geral está aqui na Avenida dos Imigrantes, onde aconteceu um acidente na noite de ontem. Nós vemos aí alguns pedaços da caminhonete que acabou ficando aqui no local. E a informação, na verdade, nem se trata tanto do acidente, mas do que aconteceu após o acidente. Nós vemos que o Porsche teve a sua luminária prejudicada, está aqui no chão até. E a informação que chegou para a nossa equipe é que após o acidente, o condutor de uma caminhonete Triton acabou descendo da caminhonete e nesse movimento ele acabou deixando cair uma arma de fogo. Uma pistola 380 com oito munições intactas, essa que está aparecendo no seu vídeo. Essa fotografia já foi retirada depois da apreensão desse condutor, só que esse condutor não foi apreendido aqui não. Após acontecer esse fato, ele colocou novamente a arma na cintura, acabou indo para essa localidade aqui, para a Avenida Brescancim, e tomou sentido a um posto de combustíveis que fica aqui logo à esquerda. Depois disso, a polícia militar foi acionada através de pessoas que acabaram visualizando essa arma caindo da cintura deste motorista. E a polícia militar conseguiu apreender, não somente ele, mas um amigo que possivelmente estava tentando encombertar, esconder essa arma deste rapaz. A polícia militar foi até lá e realizou a apreensão destes dois rapazes que foram conduzidos até a delegacia. As ornições iniciaram as diligências, o denunciante anônimo informou que o portador da pistola, da arma de fogo, ele retornou ao local, pegou a pistola, colocou na cintura, e empreendeu pela Avenida Brescancim, em direção à Praça da Juventude. Observou-se também o denunciante anônimo que o condutor do veículo L200 Triton repassou a arma de fogo para algum outro companheiro dele ali, para que ele pudesse esconder a arma de fogo. A equipe policial de diligências realizou uma revista, uma busca veicular nesse segundo suspeito, que provavelmente, que possivelmente estaria com a arma de fogo, e foi detectado que realmente ele estava com a arma de fogo dentro do veículo, uma pistola calibre .380, contendo oito munições. O pessoal foi detido, foi realizado, foi reduzido todas essas diligências no boletim de ocorrência encaminhado para a Polícia Civil. Segundo o delegado titular da Polícia Judiciária Civil, o doutor Getúlio Daniel, os dois rapazes poderão ser liberados após o pagamento da fiança. Qual foi a decisão do delegado? Nesse caso, o senhor que tem a prerrogativa de determinar a fiança, o que foi dito, o que foi já decidido para os dois conduzidos? O crime tipificado é previsto no artigo 14 da lei 10.826, do Estatuto do Desarmamento. Como a pena máxima é de quatro anos para esse crime, eles foram afiançados e realizando o pagamento eles serão liberados. Qual o valor da fiança? Foi duas fianças, uma de 10 mil reais e outra de 4 mil reais. Eles continuam detidos? Atualmente eles ainda continuam detidos, a gente está fazendo um procedimento flagrancial. Assim que encerrado e feito o pagamento da fiança, será comunicado ao Poder Judiciário e eles serão liberados.